Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite ao público presente, boa noite ao presidente do PT, sempre presente nas sessões, o Eliton, a imprensa. Eu vou iniciar os trabalhos de hoje apresentando um importante projeto de lei, anteprojeto de lei, que é um vale-tax gestante. Eu já fiz os custos desse projeto, imagina que uma pessoa vai ter bebê na nossa cidade, ela vai às vezes de ônibus, não tem quem levar, volta pra casa com o bebezinho no colo, tem que ir de ônibus, né? Já vai ter parto pelo SUS, então esse projeto é justamente pro município pagar, custear o táxi dessa mãezinha com o seu bebê. E eu fiz até os cálculos depois que eu terminar de apresentar, provavelmente, o prefeito vai, não sei se ele vai dizer que também não tem dinheiro, mas não custa caro esse projeto, vocês vão ver o preço no final dos trabalhos. Indico nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Morão, que seja enviado a esta casa legislativa, o projeto de lei anexo a essa indicação, que cria o vale-taxi gestante, a fim de atender as gestantes do município de Praia Grande. Justificativa. Este projeto de lei assegura transporte gratuito por meio do vale-taxi gestante, destinado às gestantes em trabalho de parto, atendidas pelo Sistema Único de Saúde e que residam no município. A presente proposição vem em conta da necessidade da nossa população mais carente, quando asseguramos direitos de benefícios que contemplam tal camada, estamos investindo em um futuro melhor e mais digno. Este benefício garante às gestantes de baixa renda o acesso ao transporte mais confortável e seguro de forma gratuita, podendo, dessa forma, realizar o parto nos hospitais da rede pública, contribuindo para que esta mãe e seu bebê consigam obter o máximo de aproveitamento, tanto na área da saúde, como na área social, de um momento tão sublime que é o nascimento do filho. Considerando as dimensões territoriais da nossa cidade, pode-se fazer uma estimativa de gasto de 20 reais por viagem, ou seja, 40 reais por parto. No ano passado, foram feitos cerca de 2.600 partos na rede pública. Assim, chegamos à conclusão lógica de que, para beneficiar 2.600 famílias, o município gastaria 104 mil reais. Dessa forma, incentivar e viabilizar esse projeto, através da concessão do transporte gratuito para gestante, utilizando o sistema de taxas do município de Praia Grande, significa investir na qualidade de vida de nossos futuros cidadãos. Além disso, é importante lembrar que a iniciativa do presente projeto decorre da gradual implantação do programa Rede Segonha, lançado pelo governo federal em março de 2011. Por estes e outros motivos, é que apresenta essa preposição ao Poder Executivo, demonstrando a importância do trabalho realizado em prol da cidadania e dignidade humana. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 17 de março, vereadora Janaina Balares. A indicação de V. Exª, né? Ela será encaminhada ao seu prefeito municipal. As outras indicações eu vou encaminhar direto à mesa. Todas serão encaminhadas ao seu prefeito municipal, vereadora. Vou... Não, eu vou direto ao requerimento. Tenho mais um importante requerimento, presidente, que me causou muita preocupação, o destino das verbas públicas do nosso município. Então, eu vou começar a ler o requerimento, senhor líder. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Talvez um dos mais importantes deveres do vereador seja fiscalizar e coibir o mau uso do dinheiro público. Em caso de subvenção ou destinação de recursos públicos para entidades e organizações sem fins lucrativos, através de créditos adicionais a orçamentos enviados ao Poder Legislativo. É o caso do projeto de lei de 10 de 2014, que em síntese destina R$ 100 mil aos recursos públicos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para uma organização não governamental, Instituto de Ação Social de Praia Grande. A mensagem que capeia o projeto menciona que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente emitiu parecer favorável à destinação do dinheiro pertencente ao Fundo Municipal da Criança. Ora, essa Casa de Leis possui comissão especial de vereadores desde fevereiro de 2013 sobre as atividades dos conselhos municipais, justamente pela questão de seus membros não possuírem vínculo com a administração pública, revestindo a maioria das vezes caráter eminimitamente político. Bem verdade que a referida comissão não apresentou até os dias de hoje o seu relatório, já que tinha prazo de 180 dias, mas não podemos deixar de obter informações relevantíssimas à segurança do uso do dinheiro público. Esta vereadora, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, não emitiu seu parecer favorável ao projeto de lei, que destina às verbas públicas. Eu não tenho compromisso com o valor. Eu gostaria que vocês fizessem silêncio para a vereadora terminar o trabalho dela. Meu compromisso é com o povo de Praia Grande, não com pessoas assistidas por ONG, que eu não conheço dinheiro público. Eu tenho que terminar meu trabalho, presidente. Então, vocês sabem... Bom, essa vereadora, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, não emitiu o parecer favorável, não emitirá ao projeto de lei que destina às verbas. Isso mesmo, vai... Públicas. Vai omitir voto em separado. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês, por favor, fizessem silêncio. Presidente, para meu tempo, que eu tenho meu tempo. Mais uma vez, eu gostaria que... Por favor, eu gostaria. Vereadora, por favor, vereadora. Presidente, olha meu tempo. Meu compromisso é com o povo de Praia Grande, não é com ONG. Bem por isso e considerar... Presidente... Olha meu tempo. Bem por isso e considerado a importância da matéria acima, requer a mesa, ouvindo do outro plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal e aos conselhos municipais da criança e do adolescente e também da assistência social, para que nos responda e envie os seguintes documentos. Um, qual o critério utilizado para escolher determinada entidade a receber o recurso público. Dois, cópia do parecer favorável que não vem anexado ao referido projeto de lei. Como declarou a mensagem do Executivo, não veio parecer. Cópia do projeto integral, porque também não vem integral sobre o qual se baseia a destinação dos recursos. Essa casa não leu o projeto. Os diretores ou representantes da entidade beneficiada possuem ou já possuíram vínculos com a administração municipal? Presidente... Não dá para a gente ficar prejudicada. Os diretores ou representantes da entidade beneficiada possuem ou já possuíram algum vínculo com a administração municipal? Ou com a Câmara Municipal? Cinco, lista dos nomes dos conselheiros, entidades e funcionários que esse conselho participam. Seis, cópia das últimas atas das eleições do CMDCA e do Conselho de Assistência Social. Sete, cópia das duas últimas atas da reunião deste conselho. Oito, prestação de contas nos últimos três anos. Nove, lista contendo nome e cadastro de todas as entidades cadastradas no conselho. Presidente, para encerrar... Terminou o requerimento da excelência? Terminou, mas para encerrar a discussão... Só um minutinho, só um minutinho. Em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo e permanecem a comissão. Aprovado o requerimento da excelência. Para encerrar e vir aqui, uma ONG cheia de gente aqui, pessoas assistidas para a ONG, meu compromisso não é com vocês, meu compromisso é com o povo. Meu compromisso não é com o prefeito. Meu compromisso é com o povo da praia grande. Vereadora, eu gostaria que a senhora, vereadora, eu estou na minha palavra, presidente, eu estou no meu tempo. Eu queria pedir para a população presente fazer silêncio, por favor. População presente, por favor, fazer silêncio. Por favor. Toca a campainha. Olha, gente, por favor, vou pedir pela segunda vez, a terceira ou a quarta vez. Para estar aqui, falando com a casa cheia, para ter coragem. Para a vereadora não se dirigir à plateia, por favor, vereadora, vou lendo o plenário. Vou lendo o plenário, vereadora. Segunda coisa, segunda coisa. Eu queria saber, presidente, porque eu tinha uma ONG no município. Eu vou descontar o tempo da vereadora, vocês não estão deixando a gente terminar o trabalho da gente. Eu quero meu tempo, presidente. Sou me pena de anular a sessão. Vai poder anular a sessão. Eu gostaria que a senhora não se dirigisse à plateia, por favor. A população presente, senão vai acontecer. Eu vou poder anular a sessão, ele sabe disso. Eu posso não lá. Vai ser pior. Eu tenho direito de questionar, eu tenho que cuidar das verbas... Aí. Quem que é mensaleiro, você vai vir aqui agora e vai falar. Presidente, eu quero que conchinha, até que ele me chamou de mensaleira. Esse cara é curioso. Enhata. Eu gostaria que você... Você é ao trabalho, você vai vir aqui que eu vou conchinha, até que você é homem e vai falar que eu sou isso. Vereadora. 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 Não vai aparecer, presidente. Vou ler meu voto em apartado para que conste nos anais dessa casa. É regimental, vereadora. Senhor presidente, a abertura de crédito adicional tem por objetivo permitir o ingresso de dinheiro público ao orçamento municipal. Sendo que este recurso, ora implementado, origina-se do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A mensagem que capeou o citado projeto informa que a utilização deste recurso foi devidamente aprovado pelo CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Mas não trouxe, senhor presidente, nenhuma documentação hábil para comprovar essa situação. Necessário, senhor presidente, que as comissões, especialmente as de finanças e orçamento, identifiquem a necessidade dessa verba ser destinada para a ONG, Instituto de Ação Social de Praia Grande, que publicamente possui nítidos interesses e natureza política neste município. A referida ONG realmente foi declarada de utilidade pública, autoria de um vereador desta casa. Mas também existe uma SEV, criada nesta casa, por um vereador, para apurar a atuação destes conselhos municipais. E não se entende porque ainda não foi concluída, senhor presidente. E a mensagem número 4, de 2014, informa que foi exatamente um destes conselhos municipais que orientou a destinação dessa verba. Qualquer entidade privada, seja ela uma ONG ou associação, assim como clubes e empresas, só poderão contar com a autorização legislativa, ou seja, a autorização desta casa, para obter recurso público se apresentar no legislativo o projeto para qual deseja obter essa quantia. E não nos foi apresentado o devido projeto. Quero deixar constatado, presidente, que eu não sou contra a destinação de verba para a ONG, desde que se tenha o destino do projeto. Afinal, senhor presidente, uma elevada quantia de R$ 100 mil deve ter destino certo, e não nos foi apresentado o projeto nascentes esportivo. Forma de execução das despesas, prazo e forma de prestação de contas, estatuto social da ONG, beneficiada, relação e comprovação de pessoas pela citada ONG, etc. Por esses motivos, senhor presidente, eu pude verificar na SEV, constituída nessa casa, para investigação dos conselhos municipais, Paz, pude verificar que no dia 6 de março houve um requerimento para o promotor, Carlos Cabal Cabeira, vira esta casa, dia 6 de março, e o requerimento sequer saiu desta casa. E ele nunca apareceu. Dia 10 de março vem encaminhado para esta casa o projeto para ser votado, que está sendo votado agora. A vossa excelência já leu o parecer? Eu parecer? Não leio, estou até concluindo, está em ata. Perfeito, perfeitamente. Para concluir na ata tudo o que eu estou dizendo. Depois do dia 10 de março, já que no dia 6 de março o promotor não compareceu, e sequer saiu o ofício para que ele venha, dia 10 de março a lei que coloque o crédito para ser votado agora aqui, que nós estamos votando de 100 mil reais a ONG que não apresentou o projeto, vai ser votado hoje, e por conta disso, por não ter satisfeitos todos os requisitos legais, e por conta dessa ONG, em 2011, apresentar a prestação de contas de 8 mil reais, em 2012, 20 mil reais, ou seja, nenhum desses dois anos de existência, ela teve verba para poder funcionar. É por esse motivo que eu voto contra, senhor presidente. Continue discussão ou parecer? Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permanência com a missão. Aprovado com um voto contrário. Em discussão ou projeto? Presidente, pelos mesmos motivos do parecer, eu voto contra a destinação, porque eu não tenho como saber o motivo que está indo para essa ONG e a velha. Em discussão ou projeto? Em votação, os vereadores estiveram de acordo, permanência com a missão. Aprovado com um voto contrário. Aprovado com um voto contrário. Obrigado.